Música Fala galera do Buzi Responde, vamos lá para mais uma sessãozinha rápida das perguntas para vocês que vocês deixam aqui no YouTube. Lembrando, assinem o canal, mandem suas perguntas, vocês têm a chance não só de a gente responder suas perguntas, mas também de vocês participarem conosco dos quadros que a gente tem aqui na Max, tá? Seguindo o nosso trabalho, o Ira Nilson Viana pergunta Urso Branco, cutting ganha massa muscular? Ira Nilson, não é uma coisa comum, mas às vezes pode acontecer porque quando a pessoa entra em fase de cutting, muitas vezes ela está numa motivação diferente o que acontece é, por conta de fase de cutting, ela ser caracterizada por cargas menores, intervalos menores repetições maiores, haver algo de hipertrofia sarcoplasmática não é músculo de verdade, não é proteína, proteína contrato, mas é conteúdo celular de célula muscular portanto a gente conta como hipertrofia, tá? Agora, é uma hipertrofia que é transitória então é aquela que você sente que, nossa, eu não treinei, então parece que eu tomei muxo é essa hipertrofia, tá? Então pode acontecer, mas não é obrigatório dentro de uma rotina de cutting, é uma coisa que é um acaso João Paulo Tomé de Souza Dr. Paulo, sempre com ótimos vídeos informativos, tem uma parte do vídeo que fala sobre dor tardia, eu costumo falar que ressaca de atleta é um músculo inflamado e dolorido no outro dia João, é uma boa definição, tá? mas entenda que inflamação acontece sempre inflamação é a sinalização básica para que sua musculatura se modifique o que acontece com a DOMS, ou dor tardia pós treino traduzido em inglês, delay don't set muscle shortness ela é uma variação do tipo de inflamação que acontece normalmente ela acontece quando você tem mudança do estímulo do treinamento então não precisa ser só musculação pega por exemplo um dia, em vez de você treinar membros inferiores treinar perna, você vai dar uma corrida no parque e você corre 45 minutos uma média é o treino de perna que você faria na academia você vai ver que dois dias depois, que essa é a característica da dor tardia pós treino acontece 48 horas depois do estímulo ela vai aparecer de altíssima intensidade como se você tivesse feito um treino magnânimo então, o que eu preciso te esclarecer? primeiro, não use ela como parâmetro de um treino bom isso não é verdade segundo, saiba buscar as alterações agudas do exercício como forma de você se orientar o que é uma alteração aguda, uma inflamação aguda importante dor, rubor, calor, turgor tudo isso é liberação de um mediador inflamatório consequente ao tipo de treino que você faz veja que quando você coloca muita carga você não consegue esse tipo de sensação principalmente se você fizer com uma forma, com um movimento descuidado quando você acerta a carga e acerta a repetição você vai ver que essa sensação ela aparece às vezes até precocemente já no segundo exercício e uma vez que ela apareceu não adianta você esmigalhar o músculo daí eu sei, é mais gostoso treinar quando a gente está enxadinho quando a gente está com o músculo cheio como a gente costuma falar mas lembra que você paga uma conta de músculo para treinar então uma vez que você fez o estímulo básico ou seja, seu desempenho começou a cair durante o treino então não é quando você sente um inchaço é quando esse desempenho começa a cair significa que você está se aproximando do final do treinamento um treinador vê isso com precisão ele vai estar do seu lado e vai perceber que a sua resistência à força cai rapidamente momento de você ponderar se não é hora de parar você tem que parar quase que sobrando uma energia lembra, você estimula o seu músculo não destrói ele Márcio Vinícius Silva achei o vídeo super bacana interessante, vídeo mais voltado para esse tipo de treino para tirar um pouco daquela rotina escola norte-americana esmaga que cresce, let's que let's segredo de tudo é a moderação, saber aplicar cada qual em seu treino perfeito Márcio, concordo com você gostaria de assistir um vídeo ou uma série sobre mobilidade e core pouca gente sabe e dá a devida importância para ambos mas é algo fundamental, não só para o dia a dia como também para o deadlift e os espaços da vida fica a sugestão Márcio, sugestão aceitíssima já sei até quem eu vou convidar para a gente fazer esse vídeo vou convidar Rogério de Moraes, o Ziad Moraes do Instagram é um cara que tem mais de 3 anos de curso fora, na Rússia, só de treinamento e que, nada nada, tetracampeão brasileiro de powerlifting e ele com certeza vai falar muito bem disso daí a gente já tem um vídeo, checa aí treino de powerlifting com o Ziad Moraes você vai ver que já tem muita coisa do que você está pedindo para falar mesmo de uma forma inespecífica porque lá a gente fala de deadlift, supino e agachamento mas já tem alguma coisa para você seguir prometo que nesse próximo a gente vai focar no core até porque, se você não tem um core bem desenvolvido a chance de você ter lesão é maior e esteticamente o core é responsável por aquela sensação de acinturamento o Júlio fala, o Júlio Balestrin, ele fala o sujeito amarrou a cintura ele falou justamente que o core está bem trabalhado fechado? obrigado pela dica a gente vai seguir isso adiante Eric Oliveira Silva não sei se é o lugar certo para tirar esse tipo de dúvida mas vamos lá sou ectomorfo e na minha academia separaram meu treino em ABC sendo que no seu treino perna boa quadríceps e posterior ombro completo, trapézio e panturrilha estou achando esse treinamento muito desgastante comum na divisão ou tenho que mudar? me ajudem, obrigado Eric, a melhor pessoa para falar isso para você é um treinador que te avalie, mas eu vou te dar algumas pistas para você poder se posicionar primeira coisa, tempo de treino se esse treino está passando de uma hora por mais que o músculo não tenha relógio você vai perceber que treinos muito extensos ou treinos que atravessam esse tempo você é obrigado a baixar muito a carga para você continuar permanecer treinando isso deixa de ser um treino isso passa a ser simplesmente uma contração muscular um pouco direcionada pode ver que você vai ter um pump bom no começo dele aí depois você vai treinar sem pump você vai treinar sem aquele volume muscular provocado para aquela ação direta do exercício no músculo então essa é a primeira coisa segunda coisa pensa que o estímulo é quase como se fosse uma questão cognitiva, intelectual então eu e você a gente vai fazer uma prova de português e nessa prova de português vai cair literatura e você decide que você vai estudar vocabulário, gramática, metáfora complexa interpretação avançada de texto então você fala para mim vou ler Guimarães Rosa perfeito e aí eu falo para você eu vou optar por volume e vou ler 150 gibis da Mônica se você ler um Guimarães Rosa você vai ter muito mais desses atributos específicos do que eu que lê um gibis da Mônica porque um gibis da Mônica está adaptado para ser de fácil interpretação, de leitura rápida e por mais que sejam 150, são 150 iguais o exercício também é assim quando você começa a fazer iguais, 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 iguais e não existe uma especificidade de sinal de estímulo a chance dele causar alguma coisa boa para você alguma coisa que seja positiva do ponto de vista de resultado e adaptação ela é muito pequena então o que eu te falo? presta atenção na qualidade com que o seu músculo se comporta durante o treino teve falha? fez pump? sentiu que ele ganhou volume? essa é uma resposta boa pode ser que você treine membros inferiores, quadríceps posterior, deltóide e panturrilha mas às vezes a quantidade de exercícios que você vai apostar para fazer esse treino pode ser que tenha que ser menor sejam quantidades um pouco mais reduzidas que vai ter que exigir que vai exigir uma compensação na intensidade aí um treinador tem que pegar e passar com você e prescrever isso exatamente como você precisa fazer vale a pena você vai ver que você vai sair bem desse tipo de treino já treinei assim com certeza todo mundo que está assistindo já em alguma época treinou ABC ABC muitos do que estão assistindo a gente treinaram ABC só que era assim A. peito e bíceps B. costa e tríceps e C. perna e ombro só que aí não treinava ombro porque já pegava com peito e costa e não treinava perna porque jogava futebol no final de semana já escutei tanto disso meu amigo tá? mas está aí a dica para você se posicionar Marcos Pinto Ribeiro qualquer um pode usar essa posição ou só atletas mais avançados Marcos, o posicionamento na realização dos exercícios ele depende daquilo que você quer estimular em termos de segmento muscular tá? uma das primeiras pessoas que historicamente no culturismo começou com variações biomecânicas foi o Charles Glass que é um treinador de bodybuilder americano famoso então se você for procurar alguma coisa sobre ele você vai ver, ele tem umas formas de posicionamento específico se você tiver um físico que tem uma base muito boa e já precise de determinadas diferenciações para você criar algumas superfícies em alguns segmentos a variação biomecânica é válida e muitas vezes é necessária para que isso aconteça para compensar discretas distorções existe uma coisa chamada princípio do tamanho que é o músculo mais forte em um complexo muscular que trabalha sinergicamente para realizar um movimento é o que faz mais esforço portanto é ele que vai desenvolver mais então às vezes você tem que fazer a variação biomecânica justamente para utilizar um segmento que ele é menos solicitado que ele é mais fraco só que você tem que entender que o peso vai diminuir não tente buscar o mesmo peso senão você vai estar fazendo a variação biomecânica e para conseguir realizar o trabalho você vai fazer uma deformação biomecânica e aí a coisa não vai funcionar então, primeiro uma análise do seu físico para ver se ele precisa disso segundo, lembrar que sempre uma variação biomecânica é para atingir uma musculatura mais delicada então esse peso vai ter que cair para ser eficiente essa variação combinado? lembra disso professor Xavier parabéns Max Titanium poderia fazer um vídeo mostrando como é a preparação se fazem algum tipo de exercício auxiliar etc professor Xavier é o que a gente está tentando fazer com você em construção mostrar fases de preparação está no script para a gente fazer com algumas pessoas que estão prontas para ir para a competição para vocês virem a dinâmica como é que funciona de um exercício principalmente pré-competição que é um pouquinho diferente é uma fase que você não está para ganhar a capacidade física você está só para trabalhar a capacidade que foi ganho na época de off-season mas pode aguardar que já está aí obrigado pelo seu carinho obrigado por estar aqui com a gente espero que você possa aproveitar o máximo possível o trabalho que eu e o Julio estamos desenvolvendo aqui Tiago Cavalheiro que demais Muzi sempre me sinto incentivado com essas histórias e quando penso que já estou velho para isso me motiva a continuar a realizar meu desejo de palco pela primeira vez obrigado Tiago, obrigado a você pensa que se para você você está querendo ir pela primeira vez para o palco imagina eu que já fui e quero voltar então é estimulante para mim também é estimulante ver o carinho de você é estimulante ver o carinho de todos vocês que estão aí seguindo o nosso canal que colocam coisas positivas as pessoas que criticam também são importantes obrigado pelas críticas de vocês faz a gente ficar teimoso e ir atrás do que a gente acha que falhou mas cara o que eu posso te falar é que é demais ter esse contato com vocês e que se é bom para vocês se estimula, estimula a gente também é uma responsabilidade que a gente pega e fala pô, eu não posso decepcionar aquela pessoa que está se espelhando em mim para poder fazer da vida dela um pouco melhor porque de fato é o que nós fazemos como a gente ama fazer esse negócio a nossa vida fica melhor sempre que a gente faz 110% eu espero que você seja capaz de fazer 110% de tudo isso que a gente fala aqui e que se isso causar para você uma vida melhor é uma honra e um privilégio estar aqui ouvindo você dar essa devolutiva para a gente muito obrigado de coração Música Música Música